Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar eu queria falar de mudança no mapa, que vai ocorrer lá no Clarendiar, né, como todo mundo sabe, a árvore da realidade já chegou no local e muito em breve, né, vai ser modificado, assim como os outros locais que já mudaram também ao longo da temporada, só que, pelo jeito, o local vai ser muito modificado, tá, vai ser um local totalmente novo. Olhem só o que o Anzites comentou aqui. A grande mudança do Clarendiar está confirmada, né, para acontecer na atualização 21.40 da próxima semana, de acordo, né, com a conta do competitivo do Fortnite. Assim como o Templo do Broto, o Clarendiar, né, também sofrerá mutações da árvore da realidade e se chamará o Florindiário. Não é certo, né, se ele contará com as rotações habituais ou se tornará um novo local, mas por ter sido mencionado na conta, né, do competitivo, assim como foi com o Templo do Broto, suponho, né, que seja, que venha, né, algo novo. Então, mano, com certeza vai ser uma mudança importante, tá ligado? Muita gente, né, pede aí a remoção já do Clarendiar no mapa, então, talvez, essa mudança da árvore da realidade não vai ser só as rotações, né, de construções, aí, de locais antigos, como também, né, vai ser uma mudança completa aí nesse local. Então, fique ligado, vai ser uma grande mudança por ali, né, inclusive, né, eu já quero comentar a respeito de uma teoria que vem sendo bastante comentada desde o início do capítulo, que eu já falei aqui no canal também, que muita gente, né, espera que chegue ali um vulcão, né, porque apareceu numa imagem que a Epic Games colocou na primeira temporada desse capítulo, se eu não me engano, né, um vulcão, como dá pra ver ali, e, tipo, o melhor local, né, pra aparecer um vulcão é no Clarendiar, né, porque é uma cratera, né, tem todo esse clima ali de vulcão e tudo, e pra quem lembra, né, o vulcão que chegou no mapa lá no capítulo 1 ficava exatamente no mesmo local, então, né, tudo meio que se encaixa. Até hoje, né, o vulcão não chegou, agora vai ter a mudança nesse local, então, quem sabe, né, vai ter alguma chegada de algum restício de vulcão. Não vou dizer que vai chegar um vulcão na semana que vem, porque eu acho muito difícil, né, porque é uma mudança bem grande no mapa, então, acho que isso só iria acontecer no começo de uma nova temporada, mas, quem sabe, né, na semana que vem, tipo, com a mudança ali do Clarendiário, né, já tem algumas pistas nesse local, né, indicando que pode ter uma mudança nem maior na próxima temporada, né, como eu disse, a possível chegada de um vulcão, né, ou, claro, né, isso é apenas uma teoria, talvez isso nunca aconteça, mas, enfim, né, eu precisava falar sobre isso aqui, né, comenta aí o que você acha também. E olhem só, mano, aproveitando aqui o assunto de teoria, uma parada que eu achei bem interessante também foi esse post publicado no Reddit a respeito da próxima temporada. Tipo assim, mano, todo mundo sabe, né, que uma teoria que vem sendo muito comentada é que pode ser uma temporada da Marvel, né, aí é a temporada 4, só que também vai ter o Halloween acontecendo, então fica aquela mistura de temas, será que vai ser Marvel junto com o Halloween, alguma coisa assim? E, bom, essa teoria, né, fala a respeito dos vilões da Marvel somente, por isso que eu achei ela interessante. Ele escreveu exatamente o seguinte, aqui está uma teoria sobre a próxima temporada, a Bloom Watcher, né, que ele chama, que é a skin de flor, tá ligado, vou dizer assim, que é a que tá ali no canto esquerdo da tela, né, que apareceu no trailer da temporada, que provavelmente é uma vilã, de acordo com ele, ela vai usar as raízes da árvore da realidade para corromper o ponto zero e fazer com que os vilões do universo Marvel, né, ganhem o ponto zero de volta à Ordem Imaginária. E, manos, eu concordo em partes com isso aqui, tipo, a parte da Ordem Imaginária eu não concordo, tá, porque eu acho que a Ordem Imaginária não vai voltar, pelo menos não muito em breve, e se voltar acho que vai demorar um tempo ainda, tá ligado? Porque o que acontece, né, o capanga da Ordem Imaginária já tá andando no mapa, né, com os capangas Sombra e Espectro, eu acho que isso é meio que um easter egg, né, que é o que games gostam de deixar no mapa, né, pra coisa do passado, da história do jogo e tudo. Claro, né, a Doutora Sloane não mostrou ela morrendo no evento final, então muita gente tem essa expectativa dela voltar e tudo, mas eu não acho que vai ser logo, né, eu acho que pode demorar. Então o meu palpite é que essa skin de flor aí, vou dizer, que, né, que tem a ver com a árvore da realidade ali e tudo, eu acho que é a de um outro grupo, né, vou chamar assim, né, que também, né, claro, tem a ver com o ponto zero, né, a gente sabe que toda guerra que acontece na ilha tem envolvimento com o ponto zero, né, e tudo mais, e essa parte que ele falou, né, de trazer os vilões da Marvel, eu achei muito interessante, porque pra quem não lembra, durante a quarta temporada do capítulo passado, os heróis da Marvel, né, chegaram no mapa pra ajudar o Thor, né, a combater o Galactus, né, que também tava chegando na ilha, né, ameaçando ali tudo, então foi uma temporada mais dedicada aos heróis, né, a temporada aí do capítulo passado. E por que não ser uma temporada dos vilões, né, se a próxima temporada for da Marvel, tem a ver com o Halloween, ia fazer muito sentido, tá ligado? Afinal, o Halloween também, né, tem a ver com o terror ali tudo, né, coisas do mal, vou dizer assim, então seria muito legal até, né, se a Epic Games fizesse uma temporada da Marvel, né, dedicada aos vilões, né, com relação também à história do jogo, a gente sabe, né, que tá rolando ali os HQs da Marvel com o Fortnite, então será uma junção muito interessante, né, os vilões participar, né, dessa guerra ali com essa nova skin de flor, né, que é uma vilã, tudo indica, que vai aparecer bastante no futuro aí da história do jogo. Claro, né, também que é apenas uma teoria, mas, enfim, né, comenta aí se você acha que faz sentido, se não faz, né, enfim, é todo mundo na expectativa que a próxima temporada, de fato, tenha envolvimento aí com a Marvel. E olhem só, mano, já aproveitando aqui que eu falei sobre o ponto zero, eu quero mostrar pra vocês um bug, né, que foi postado no Reddit, que eu achei um bug muito interessante, tipo, todo mundo acha que já sofreu, né, um bug desse alguma vez, né, que você entra debaixo da terra, tá ligado? Aí do Fortnite, basicamente, só que esse cara aqui, ele acabou entrando debaixo, exatamente ali onde fica o ponto zero. Olhem só, como dá pra ver, ele bugou e ele ficou, tipo, do lado do ponto zero. Manos, vamos combinar que foi um bug muito da hora. Pra quem não sabe, né, você pode ver o ponto zero no modo replay ali tudo, fica no lago do saque. O ponto zero, nesse capítulo, não está protegido, né, como era antigamente, então ele tá realmente ali solto, né, debaixo do lago. Mas, enfim, né, eu queria mostrar pra vocês, porque eu achei o bug bem bonito, né, visualmente falando, bem da hora, porque o ponto zero eu acho ele bem bonito mesmo. Enfim, né, comenta aí se você já também bugou ali debaixo do lago, né, ficou do lado do ponto zero também. E pra fechar aqui, manos, eu quero falar sobre a parceria com o Rocket League. Eu já comentei ontem, né, sobre o evento aí que vai até domingo, que você pode conseguir itens gratuitos por conta, né, do Mundial que tá acontecendo de Rocket League. Mas, enfim, a Epic Games avisou no Twitter, né, sobre um bug envolvendo as missões. Olhem só, estamos cientes de um problema no qual os desafios do Rocket League não estão sendo exibidos com as quantias corretas dentro do jogo. Então tá aí, ó, confira as descrições corretas. Cause 250 de dano a oponentes no mata-mata, né, RL ao vivo. Cause 1500 de dano a pelo menos 7 oponentes. Elimine 3 oponentes e elimine 7 oponentes. Então, se no seu menu, né, mostra uma quantia diferente ali, você alcançou essa quantia, não completou a missão, é por conta disso, tá? Essas aí, então, né, são as quantias corretas das missões do Rocket League, né, para você estar completando, lembrando que vai até domingo para você pegar as 4 recompensas gratuitas. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Pra você ficar ligado, então, né, o pessoal tá botando muita expectativa no tema da próxima temporada, né, Halloween ali, misturado com a Marvel. Será mesmo que a Epic Games iria fazer uma temporada, tipo, um par de batalha, só com os vilões da Marvel? Sinceramente, mano, eu acho que eu ia gostar, porque eu gosto muito, né, de skins com a temática, mas de vilão ali tudo. As que tem no jogo, né, por exemplo, eu já acho muito dahoras. Então, né, vamos ver se a Epic Games realmente tá preparando isso ou se a galera, né, tá, tipo, viajando, tá indo longe demais, né, talvez a próxima temporada não tenha nada a ver com a Marvel, né, o pessoal só esteja delirando, né, enfim, comenta a sua opinião também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado que na semana que vem vai tá acontecendo uma mudança, né, no Clarendiara, pelo jeito, o local vai ser completamente modificado, né, pode ter uma relação, né, com a teoria aí de um vulcão aparecendo no futuro, mas muita gente também tá comentando que pode ser um local, né, do Dragon Ball, afinal, todo mundo sabe que semana que vem, né, também vai chegar o Dragon Ball ali no jogo com atualização, então, pode ter uma relação, né, com isso também, né, enfim, só o tempo dirá essa resposta aí pra gente. Então é isso, mano, é aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!